Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e o Gamer Point de hoje tem Batman, The Last of Us, GTA V, Xbox Fitness, Dead Rising 3 e Rayman Legends Muito assunto legal né? Relaxa então agora que tá começando mais um Gamer Point Música E você é daqueles que acham que os jogos hoje em dia tão sei lá muito fáceis? Bom, Batman Arkham Origins pode te fazer feliz então Além da dificuldade máxima, os produtores criaram um nível mais difícil ainda Chamado I Am The Night ou Eu Sou a Noite em português Nesse modo você simplesmente não pode salvar o jogo e só tem uma vida Tenso né? Além disso, eles revelaram um DLC que vai mostrar a história de quando Bruce Wayne vai para um mosteiro na Ásia Para aprender técnicas ninja, bem antes de vestir pela primeira vez a capa do Batman É mais ou menos como é mostrado no filme, eu achei bem legal isso Lembrando que o game sai para PC, Xbox 360, PS3 e Wii U no dia 25 de outubro Falando em DLC, foi revelado o conteúdo do primeiro dos três DLCs programados para The Last of Us Esse chega no dia 15 agora de outubro e adiciona quatro mapas para o modo multiplayer do game Entre dezembro e janeiro chega o outro DLC que traz uma nova personagem para o modo história do jogo O terceiro chega no meio do ano que vem e traz mais mapas para o modo multiplayer desse jogaço E a Microsoft anunciou um serviço grátis no Xbox One para todos que tiverem uma conta Gold É o Xbox Fitness Nele você vai contar com a companhia de diversos atletas famosos, pelo menos nos Estados Unidos Eles vão te ajudar com exercícios, te motivar e você vai acompanhando tudo através de relatórios Claro que tudo isso graças ao Kinect Vai dar para analisar até o ritmo cardíaco Bom, é de graça, pelo menos vale a pena conhecer E esse não é de graça, mas eu estou doido para conhecer Dead Rising 3 do Xbox One Agora a produtora contou que eles tem um sistema no game que cria aleatoriamente os zumbis Não tem como achar então dois zumbis exatamente iguais no mapa Isso é possível porque o sistema vai misturando uma quantidade enorme de cabelos, pernas, braços, rostos Então vai montando cada parte do corpo unicamente Em relação aos locais, também a gente não vai achar duas lojas ou dois interiores iguais Nesse caso foi tudo feito à mão mesmo Mas eles garantem que cada local é único Dead Rising 3 sai dia 22 de novembro junto com o lançamento do Xbox One E olha só que bacana o que eu encontrei na internet Um mapa de GTA V no estilo do Google Maps Tem muitas informações, desde lojas de roupa, clubes de strip, quadra de tênis e até alguns locais de missão Na descrição você encontra o link para poder conferir o mapa por conta própria E a dica da Ubisoft de hoje é do jogo Rayman Legends Pensa num jogo de plataforma viciante, divertido e extremamente criativo Esse é o Rayman Legends Uma das coisas mais legais é que a dificuldade do jogo é ótima Ela vai se adaptando do mais difícil ao mais fácil muito bem O game já está à venda para as principais plataformas E lembrando que continua na pré-venda o primeiro modelo de camisa que eu vou usar aqui no Gamerpoint Camisa personalizada minha mesmo do Guilherme Gamer Se você quiser fazer a pré-compra não esquece de clicar no link que está aqui na descrição Está com um preço bem bacana Lembrando que o primeiro lote deve chegar já agora na sexta-feira E esse foi o Gamerpoint de hoje Curtiu o vídeo? Pode dar um like para ajudar na divulgação? Eu agradeço então E claro, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, falou, tchau Oferecimento Might & Magic Duel of Champions Um ótimo jogo de RPG de cartas E aí E aí